Bom, um suplemento, diversos benefícios, se liga lá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o ZMA, que é a composição de zinco, magnésio e a piridoxina que seria no caso a vitamina B6, certo? Aqui na Europa, especialmente na Espanha, eu utilizo esse daqui, ZMB6 que tem os três componentes, zinco, magnésio e vitamina B6, piridoxina e também tem, nesse caso, a vitamina B5, tá? Também mais conhecida assim, o nome dela mesmo é, no caso, o ácido pantotênico, tá? Então fique até o final que tem muita coisa legal, pessoal Olha o tanto de benefício, né? Perda de peso, aumento de performance, controle da depressão, melhora do sono comparação também com a metformina, vou falar nesse vídeo, tá? Comparar esse daqui com a metformina, um dos componentes que aqui tem e também na imunidade e, nesse caso, o controle da glicose Tá pesado esse vídeo, acompanhe Bom, nesse caso, o ZMA, ele é um grande estimulador da produção de testosterona, tá? Então a gente sabe, né, que a testosterona é um dos hormônios mais anabólicos do nosso corpo, né? Que estimula, sim, o ganho de massa muscular e também promove o efeito lipolítico, né? Que, nesse caso, é a queima de gordura, tá? Bom, então, recomendação, meu ponto de vista, tá? ZMA, vamos supor um escenário, né? Uma suposição que um indivíduo é natural, né? Nunca fez os testosteronaes anabolizantes Então, esse suplemento seria muito perfeito, diria assim Junto com uma dieta, né? Com bastante calorias e treinamentos, etc Pra pessoa conseguir, né? Evoluir, né? E já bem se a pessoa quiser perder peso Utilizando os suplementos aqui Junto com uma dieta hipocalórica Baixa em calorias, treinamentos, cardio, etc Vai conseguir, com certeza, o objetivo de emagrecimento, certo? Então eu acho muito essencial Passar essas informações pra vocês, tá? Bom, começando então, falando sobre o ponto número 1 Perda de peso no emagrecimento, né? O papel desse suplemento aqui Em especial no emagrecimento Um tema muito legal Bom, estudos, né? Mostram, dizem que obesos que Nesse caso tem uma diminuição dos níveis de zinco No organismo E suplementando, no caso, o zinco, né? Que tem nesse suplemento aqui No caso, ajudaria na perda de gordura corporal, tá? Então, realmente, né? Em obesos com deficiência de zinco A suplementação de zinco auxilia ali O seu corpo a queimar gordura, tá? Nesse caso, a vitamina B6, tá? Que seria aqui o A Do ZMA, tá? No caso, é muito importante para diminuir o seu peso Porque ela, no caso, ajudaria, assim Você a diminuir a retenção hídrica, tá? Então, a retenção de líquidos, melhor conhecida, né? Então, a vitamina B6, né? Com o seu efeito, assim, diurético Ajuda, no caso, a diminuir essa retenção, tá? Bom, se você é mulher E sente sintomas, assim, em pré-menstruação, né? Pre-menstruais, de, por exemplo, irritabilidade Ou bem retenção hídrica Pre-menstrual Saiba que a vitamina B6 Ela ajuda, assim, a diminuir, né? Aliviando esses sintomas da TPM, tá? Então, embora tenha outros Diversos outros benefícios também A vitamina B6, né? Que faz parte desse suplemento No caso, uma alimentação boa, balanceada, né? De zinco, magnésio e vitamina B6 Você não precisa, no caso, de suplementação, tá? Porém, quem não tem Ou tá por algum motivo em deficiência calórica Deficiência calórica é legal fazer a utilização Beleza? Bom, vamos, antes de começar a seguir com a A2 Vamos falar onde você pode encontrar No caso, algum componente desse suplemento Na alimentação, tá? Por exemplo, você pode encontrar em castanhas, tá? De caju, do Pará, né? Em carnes, como peixe, frango, né? Em amêndoas também Fígado também tem bastante zinco, tá? Em sementes de abóbora, né? Também tem grande quantidade de zinco No caso, também pode se encontrar em vegetais, né? Assim, como verdes escuros Porque, no caso, ele é o centro, assim, da molécula de clorofila, né? Então, tudo que é verde escuro, assim Tem uma boa quantidade também de magnésio, tá? Então, a vitamina B6 pode ser encontrada, por exemplo, em salmão, né? Salmão, apesar de ser caro No caso, fígado, né? E também numa fruta que eu como diariamente Que é a banana, tá? Plátano, em espanhol, né? Então, uma dica, né? Primeiro, faz, assim, uma reeducação alimentar No ponto de vista, tá? Com... Seleciona os alimentos bons de qualidade, tá? E depois, se você, caso, tiver passando por restrição calórica Você pode suplementar com suplemento Mas, primeiro, sempre priorizar a comida sólida, beleza? Meu ponto de vista Bom, vamos falar, então, na dois, já, né? Aumento da performance, tá? Bom, segundo artigos científicos que eu li e vi, tá? Existem, sim, aumento da performance Sobretudo, principalmente, em pessoas naturais Que nunca utilizaram esteroides, tá? No caso, principalmente, também, muito importante Em atletas, né? De exercícios intensos E, bom, ao ser intenso, né? Uma pessoa, existe, né? No indivíduo, uma grande pérdida, assim, de minerais Como, por exemplo, o zinco magnésio, né? E a suplementação, nesse caso Tanto, né? Com zinco ou magnésio Ela evitaria, sim Que, no caso, que os níveis Alto de cortisol Sejam atacadas, né? Subidas, digamos assim, tá? Pra vocês entenderem Bom, pra quem acompanha meus vídeos Já sabe Eu já falei também sobre Ali, sobre o hormônio do estresse, né? O cortisol Então, nesse caso Ele é liberado ali Durante o exercício físico, né? Sendo assim Há uma diminuição Assim, a produção de texto, né? Sobretudo, principalmente A pessoa é natural, tá? Hormonizado até o dente Cheio de tralho E outras Outras 500 Muitas vezes, tá? Então, é isso, pessoal É, né? No caso, então Para atletas, principalmente Que praticam exercícios intensos, né? Podem, sim E é bem-vindo A utilização dos MA, tá? Porque também Ela ajuda a aumentar ali Os níveis de testosterona E também poderia ajudar A aumentar os níveis De IGF-1, né? É, o Insuline Growth Factory Essas informações Eu acabei de dizer Estão relacionadas A um estudo Que fizeram De acordo Com algum jogador De futebol, tá? Que, no caso Por suposto Nunca utilizaram Substância ergogênica Como testosterona Por exemplo, né? Então, se trata De indivíduos naturais, tá? Bom É Que, no caso O GF-1 Seria também Uma substância Peptídeo, né? Produzida pelo fígado, né? Em a resposta do GH Tá? Então, é Que é o hormônio Do crescimento, né? E essa substância No caso É muito, muito, muito Anabólica, beleza? Então Estimula o aumento De massa muscular E diminui também A redução de gordura corporal Já fiz um vídeo Também falando Sobre o GH Aí, tá publicado No meu feed Do Instagram Então, galera O controle da depressão Número 3 aqui, tá? Bom Os estudos mostraram Também Que pessoas Com níveis de Baixas No caso De vitamina B6 A piridoxina Tem uma chance Assim, muito grande De desenvolver Ansiedade e depressão, tá? Então Ter bons níveis De piridoxina A vitamina B6 No corpo Presentes no corpo Pode, no caso Evitar ou diminuir Os sintomas De ansiedade Ou depressão Então Outros estudos Mostraram também Que A suplementação Com magnésio No caso Auxilia ali No tratamento De ansiedade e depressão, tá? Principalmente De depressão, tá? Melhor dito E Também, né? Se você tiver sintomas De depressão Ou algo do tipo Com a utilização Do magnésio Você Poderia diminuir Os sintomas, né? De depressão No caso Na sua vida, tá? Muito importante Um tema bem delicado Pessoal Se todo mundo tiver Sintomas Sem procurar em profissional, né? Porque é um tema Muito chato Muito foda Realmente Bom, vamos falar então Sobre o 4 Em questão A parte do sono, né? Bom, muita gente Utiliza ele Antes de dormir, né? Especialmente para Ter uma melhora Na qualidade do sono Certo? Então Realmente O componente Do, né? Os MA Sobretudo ali O zinco E magnésio São excelentes Mesmo Para ter ali Uma boa qualidade Uma noite de sono Melhor, né? Então Estudos No caso Dizem, né? Que Pegavam Vários Pegaram, né? Um estudo Que eu li Pegaram vários pacientes E fizeram o teste Durante 4 2 meses 8 semanas Então Suplementaram ali As pessoas Com zinco Magnésio Grande parte Dos avaliados Tiveram uma melhora Significativa Assim no sono Somente com A suplementação Do zinco E magnésio Não estava nem incluído No caso A B6 Olha só Que interessante Essa Muito interessante Pessoal De fato Vai ser polêmica Tenho certeza Comparação Com a metformina Número 5 Então vamos lá Bom É um estudo Muito interessante Comparou A suplementação Do zinco Junto com A utilização De um medicamento Vioral Chamado Metformina Você já deve ter ouvido Falar, né? Ou talvez não Bom Eu te explico Então O caso não Que é um medicamento No caso Muito comum Para controlar Os níveis de glicose No caso Então mostrou Que os níveis De glicose Suplementando Com o zinco Teve assim Um efeito Muito, muito Parecido Com o efeito A metformina Para controlar Os níveis de açúcar Então é bem interessante Citar isso Para vocês Simples isso Não estou falando Que é melhor Que é pior E etc Só o que eu li O que eu estudei O que eu vi Bom pessoal Vamos para já O sexto O controle Da glicose Bom Nível de açúcar No sangue Melhor dito O zinco No caso É muito importante Para os níveis de açúcar Para pessoas Principalmente Que tem um déficit De zinco Então Seu nível De glicose Basal Fica menor Quando você Suplementa Com zinco Beleza? Então E também A sua Hemoglobina Glicosilada Vou mostrar para vocês Aqui por exemplo Aqui No exame completo Sai uma parte Hemoglobina Glicosilada Certo? Não sei se dá para ver Então Então no caso Pessoal O exame Quando vocês Vê ali Hemoglobina Glicosilada Então no caso Ela vai Ela vai te indicar Em torno de 3 meses Ou seja Para vocês entenderem melhor A hemoglobina Glicosilada Que teve ali Presente Que teve Desculpa O efeito Da glicose Ela mostra Para você Como foi A tua ingestão De nível De açúcar Nos últimos 3 meses Se no modo geral Então agora Que entra no caso A parte do zinco Que ajuda ali Então a baixar Os níveis de açúcar No caso No sangue Então sendo assim Ajuda a baixar Os níveis de açúcar De hemoglobina Glicosilada E sendo assim Tem também Uma melhora ali Na questão de controle Dos níveis de açúcar No sangue Vamos com o último parágrafo Aqui Imunidade Questão dos MA Em torno da imunidade Então vamos lá Bom No caso A ajuda Pode ajudar sim A aumentar a tua imunidade Então Ajuda também A aumentar A sua resistência Contra bactérias Contra infecções Contra vírus Fungos Isso acontece Principalmente Porque tem a No caso A piridoxina A vitamina B6 Então É muito importante Para o seu corpo Produzir Células de defesa Células no caso Que combatirão Quando você entra Em contato Com algum tipo De bactérias Ou fungos Por exemplo Então Então os estudos Pessoal Mostraram De fato Que A vitamina B6 Mais o zinco Mais o magnésio Mostrou assim Que diminui Assim Marcadores Inflamatórios No nosso sangue Então é muito interessante Saber isso daí E fico por aqui É somente isso Por hoje Espero que tenham gostado Do vídeo E pode enviar Para alguém Se quiserem E é nóis Nos vemos No próximo vídeo Valeu